Atenção, mais violência no trânsito. Um ciclista morreu depois de colidir com um ônibus na Avenida José Carlos Silva, bairro São Conrado, região sul da capital. De acordo com a Companhia de Policiamento de Trânsito, o CPTRAN chovia muito no momento do acidente. O SAMU esteve no local para atender a ocorrência, mas infelizmente a vítima já estava sem vida. A CPTRAN também informou que o motorista do ônibus, isso é muito importante, o motorista do ônibus fez o teste do etilômetro, o bafômetro, e não resultou em embriaguez. Não foi constatada embriaguez. Um alívio. Esta, só lembrando, é a nona morte registrada no trânsito na capital este ano pela polícia. Então, vamos tomar cuidado. Esse apelo que nós fazemos sempre, nós fazemos o trânsito. O trânsito somos nós. Nós precisamos ter mais atenção. Nós precisamos de muita atenção. Nós precisamos de mais serenidade, muita serenidade. Nós precisamos de muita competência, muita calma no trânsito. Está anotado e está contado.